O Kadim que tá lançando é mais uma pro Elipa O Felipe tá lançando é mais uma pro Elipa Elas vêm, elas vêm, elas vêm Cê tá na pica, elas vêm, elas vêm, elas vêm Cê tá na pica, elas vêm, elas vêm, elas vêm Cê tá na pica, cai que desce, manda rea novinha cc Mexe o bumbum, trem o bumbum, no baile do Elipa Ele se ajo mandando pra menina do Elipa Que desce, que sobe, que quica Que para com bunda na punda 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 na pica Que desce, que sobe, pica O Kadim que tá lançando é mais uma pro Elipa O Felipe tá lançando é mais uma pro Elipa Elas vem, elas vem, elas vem Cê tá na pica, elas vem, elas vem Cê tá na pica, elas vem, elas vem, elas vem Cê tá na pica, aí que desce, manda essa ovinha se excita Mexe o bumbum, trem o bumbum, no baile do Elipa Ele se anjo mandando pra gente na do Elipa Que desce, que sobe, que quica Que para com a bunda na punda, 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 na pica Que desce, que sobe, que quica Que para com a bunda na pica Que desce, que sobe, que quica Que para com a bunda na pica Que desce, que sobe, que pica Que para com a bunda na punda, 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 na pica